E a loronça nulo ressinem, fulano abril, né, moço desentendimento entre estudante Sira e a quarentena o autoridade local município Manufahi. E a desentendimento, né, estudante discute mal o administrador município Manufahi, arantes e zaxarmento o de Hatete Katak, Sira la fiar positivo ba COVID-19. Manufahi, administrador hatobe estudante Sira nekatak, quando halu viagem, tui regras tem que cumpri quarentena tambane mak dalandiyak ba emahoto. Tuir dados caso detetado fong hamutuk lima nulo ressin lima, husi numero ne, hat nulo ressin tolu, husi dili, Manufahi san nulo ressin ida, ai leu ida. Efigênia Babo, Giamen.